Pede o pitch e a fanava, eles querem o segredo da fama Pode ser de chaves toda a minha grana E o quarto no bolso da casa, da casa nega E ela só gosta de milar no pelo E esses caras querem saber o meu segredo E eles jogam esse Dona, canchete da morona